Olá companheiros e companheiras, é com muita satisfação que a central única dos trabalhadores das trabalhadoras está aqui hoje com vocês, a gente traz um recado para vocês que é da classe trabalhadora, o capitalismo mostra que ele chegou ao limite, o limite com a democracia e o limite com a vida, e para isso ele ataca as leis ambientais e as leis trabalhistas, a gente não pode separar a nossa condição de classe da nossa luta pelo meio ambiente, isso é essencial, assim como a gente também não pode separar a condição de raça, a condição de gênero, quando cai uma casa é uma mulher, geralmente negra que está dentro dela, quando é invadida uma terra por um grande poceiro, por um grande latifundiário, é geralmente uma pessoa de comunidade tradicional, uma pessoa negra, então essas lutas que se fazem no capitalismo mostram para a gente que esse modelo chegou ao seu limite, e o limite dele agora é inverter contra a nossa vida, e lá dentro o capitalismo está muito bem representado, a gente precisa, ano que vem vai ter eleições municipais aqui na RIDE, e a gente precisa se preocupar em colocar a pauta ambiental nos partidos, nós precisamos eleger pessoas da classe trabalhadora, trabalhadores e trabalhadoras que se preocupem com a vida, mas com a vida de verdade, não é com a vida que controla o corpo das mulheres não, é com a vida das araras, é com a vida das árvores, é com a vida da nossa sobrevivência, com o nosso futuro, então eu convido a vocês a participarem das eleições municipais, aqui no Distrito Federal nós acabamos de lançar a frente ambientalista na CLDF, o deputado Gabriel Magdo, o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, lançou essa frente, e a gente conta com cada um e cada uma de vocês para estar na luta, para trazer suas disputas territoriais, as suas lutas territoriais para dentro da CLDF, a gente não pode deixar que o reprodutor do bolsonarismo no GDF, que é o Ibanez, continue a fazer isso que ele está fazendo com a gente, querendo destruir a Serrinha, que tem mais de 100 nascentes, colocando no Jardim Botânico agora, construção de apartamentos, destruindo a Lagoinha lá no São Nascente, querendo acabar com águas emendadas, isso não é possível gente, isso é o projeto bolsonarista no Distrito Federal, e para combater isso gente, é o que foi falado aqui antes, foi cantado inclusive, é a união da cidade do campo, os povos tradicionais, precisamos estar juntos agora, mas lutando, que não é só pelo meio ambiente, é pela luta de classe, é pela revogação da reforma trabalhista, é pela revogação da reforma previdenciária, é a revogação de todas as legislações ambientais que atacam a vida, que atacam a vida das mulheres, que atacam a vida dos negros, das negras, das comunidades tradicionais, e que atacam a vida gente, de quem trabalha, de quem tudo produz, essas pessoas que estão voltando nos ônibus hoje, estão cheirando gás carbônico gente, vão chegar em casa e muitas delas não vão ter água potável para beber, onde elas moram, muitas vezes não tem saneamento básico, 10% da população do Distrito Federal não tem água potável em casa gente, olha o que é isso, isso é um atentado contra a vida, então a gente convoca vocês, a gente convida vocês, a estar conosco nessa luta, com a Central Única dos Trabalhadores, cair pra dentro do seu sindicato, fazer o coletivo no seu sindicato, vamos provocar os sindicatos, os centros acadêmicos, as organizações, pra que cada um tenha seu coletivo ambiental, tá? E na CLDF, fortalecer a frente ambientalista, que tem vários deputados e deputadas, é importante a gente estar lá dentro, obrigado gente. Pessoal, continuando, obrigada Henrique, a gente chama agora, a gente chama do evento do BMG, Oi gente, boa tarde, tinha que se falar, né, depois dessas falas tão lindas, a gente tem esse costume, né, de fazer algumas místicas muito inspiradas nos movimentos sociais, que já fazem muitas místicas lindas, como a ST, como os povos indígenas. E a gente tem feito nos últimos anos, desde o governo Bolsonaro e tudo mais, caixões representando os biomas. E aí eu vim aqui explicar mais ou menos o porquê que a gente faz isso. Esse ficou um pouquinho pequeno e tudo, mas é meio que uma explicação de que muitas das coisas que tramitam lá dentro do Congresso, da Câmara, do Senado, que muitas vezes a gente não fica sabendo, seja gente jovem, seja população em geral, porque realmente é muito afastado do nosso dia a dia e é feito de uma forma para nos afastar, isso na verdade gera isso daqui, gera a morte dos nossos biomas, gera a Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, Pampa, Caatinga, Cerrado, todos os nossos biomas que a gente tem uma diversidade imensa, a gente tem, a gente está aqui no Cerrado pisando na savana mais biodiversa do mundo, a gente tem a Amazônia, que é uma floresta tropical que ajuda muito com seus rios voadores e...